Uma parceria doce e inovadora Chegou a collab que vai deixar suas anotações ainda mais coloridas O novo caderno inteligente Mentos em collab com a Jandaya está aqui Com as funcionalidades que você já ama Capa removíveis, folhas reposicionáveis e personalização infinita Sem contar a folha de adesivos personalizada e as divisórias maravilhosas Perfeito para quem precisa de organização, com estilo e aquele toque doce que só Mentos oferece Um caderno feito para te acompanhar na sua rotina e no seu dia a dia Na escola, faculdade, num parque, um passeio, um restaurante, um café ou onde você estiver O caderno inteligente em collab com a Jandaya está pronto para você Então não perde essa oportunidade e corre no site, conferir e garantir o seu caderno Tchau! 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 Tchau!